Fala pessoal, sou o Bob Max e galera nesse vídeo vou trazer pra vocês então um pouco do Dying Light Dessa vez aqui eu vou jogar o modo cooperativo, tá jogando eu e o Fox Killer, meu camarada aí, o Danilo Vamos ver como a gente se sai aqui então no game, vamos nessa Eu tô aqui com esse machadinho básico aqui Opa! Ai caraca, vamos aqui por cima Sai pra lá bicho zoado, opa! Sobe aqui em cima, beleza Mano, deixa eu subir aqui de novo que o bagulho aqui tá tenso Pera aí, deixa eu ver onde que ele tá aqui Mano, ele já tá lá em cima, véi E aí, o cara sobe agora, véi! Caraca! Ai caraca, sai daqui! Ô meleca, sobe lá meu filho Ô raios Beleza Eu acho que tem que vir pra cá Tá, por que que não tá acionando o rádio? Eu acho que tá esperando o Danilo Ele tá lá embaixo Putz, sabe que ele tá morrendo? Não Olha ali ó, ele tá com aquela roupa de ninja, véi É que ele já terminou então, mano Ele já tá com o bagulho no top Aí, tava esperando ele Olha a roupa de ninja dele que da hora Eita Cara, esse jogo me surpreendeu na questão gráfica Eu não pensei que ele tinha uma imagem tão boa assim E como ele fica divertido na... No modo cooperativo, né Eu não sou muito fã de... De jogos... De apocalipse zumbi Eu jogo mais... Eu jogava mais Resident Evil e o... Alone in the Dark Mas os outros assim, não sou muito fã não Mas... Realmente o Die Light tá bem legal Pelo menos assim, no modo cooperativo Tá, vamos ver o que a gente tem que fazer agora A gente tem que... Leve a antesina de volta para a torre, beleza? Cair em cima do carro Se vocês caem em cima do carro Em cima de lixo Você pode pular da onde que for... Da onde quer que for que não acontece nada, mano O bagulho é louco Opa, vamos tentar dar uma voa durante esse vacilão aqui Aê moleque! Vamos aqui por cima Cara, tem que encontrar uma arma melhor Esse martelo aqui é bom, mas... Ele é muito pesado Então ele acaba ficando lento Tá, vamos ver onde ele vai pular ali Beleza, ele pulou no carro Aê! É nóis! Aqui tem um punk Eu dou logo uma marretada nesse vacilão Ele pegou primeiro, vamos embora Opa! Ele vai me auxiliando aqui Cara, eu não sou muito bom nesses tipos de games Então... Danileira vai me auxiliando aqui E me ajudando, né? Pra onde tem que ir em alguns lugares Com algumas coisas secretas ou tal Sabe que aqui tem alguma arma boa pra pegar? Deixa eu ver Ah, peguei o kit médico Beleza Ele tá... Cadê? Ele tá aqui embaixo? Tá, ele tá ali embaixo Beleza, vamos atrás dele O da hora do Dying Light Aqui o modo cooperativo, cara Ele consegue, tipo... O seu amigo consegue te ajudar No modo campanha, cara Isso é muito massa Porque, meu... Às vezes você tem realmente alguma dificuldade Pra jogar aqui em alguma fase E o seu amigo consegue te auxiliar, mano Você não trava Eita martelada louca Deixa eu dar mais uma Toma... Ah, errei Beleza Vamos aqui pra trás Olha a caralhada que tem aqui, mano Ele tá com essa espada ninja aí Toma Vem aqui, vem Vem Toma Otário Toma Opa Cara, esqueci como que vai... Pra tomar kit médico Opa Eu acho que é pra baixo É, é pra baixo Beleza Toma Sai pra lá Toma Toma Marretada Delícia É, tá Vamos ver pra onde tem que ir Cara, agora os bichos Tá subindo no carro, véi Provavelmente a gente tem que ir pra cá, ó Vamos pra lá Mano, olha essa imagem Que top, véi Toma Tá voadora Vai ficar ligeiro Haha Opa A bandeleira deve tá vindo ali atrás, ó Tá vindo pelo outro lado, ok A gente vai se encontrar aqui na frente Fazer uma armadilha Vamos entender aqui pra onde tem que ir Ah, aqui tem uns lixos, ó Eu acho que tem que cair aqui É Aê, moleque Caí no lixo Cara, fiquei com medo, mano Pensei que não ia cair no lixo, não Ó, o danileira tá aqui em cima Vamos subir e seguir ele aqui Opa Beleza Beleza Ah, ele tá ali, ó Tá ouvindo? Merda Jade, aqui é o Krain Na esconda Krain, quanta indesina você conseguiu? Bate no meu camarada Não, tiozão Toma Vacilão Olha a voadora dele Que top, velho A minha ainda não tá assim Aê, aê, aê Caraca, sai, 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 sai Ai, caramba Putz, aqui tem muito bicho Deixa eu ir aqui atrás dele, ó Dando só umas voadorazinhas básicas ali, ó No maluco Opa Cara, ele dá uns pulos muito monstros, mano O que ele vai fazer, velho? Ah, vai explodir os caras, mano Se liga Deixa eu colocar o taco de beisebol Que é mais leve, mais rápido Deixa eu ver se ele tá precisando de ajuda ali Não, tá tranquilo Vamos lá Vamos lá, meu filho Beleza Tem que levar as paradinhas pra quem? Tá de volta pra torre Opa Leve a antesina de volta à torre, beleza? Bom, esse item já era pra ter feito Eita E o senhor E o senhor Dal requer os seus serviços Eu não sabia que ele ainda tava na cidade A maioria dos empregados foram evacuados Mas dois engenheiros-chefe ainda estão nas favelas São irmãos Gêmeos, na verdade Touga e Fatih Eles estão trabalhando em um projeto especial É confidencial e infelizmente não posso comentar Mas eu garanto que é de uma importância sem parâmetros Então nem vou tentar discutir Os dois irmãos são brilhantes engenheiros Mas também são São idiosincráticos Isso somado ao problema de trabalhar no atual ambiente Atrasou o cronograma deles O senhor Dal gostaria que você os ajudasse a retomar o projeto Você seria bem recompensado Como pode imaginar Fazendo o quê? Simplesmente faço o que pedir Você somente será necessário às vezes E as tarefas são curtas Remoção de obstáculos, pode-se dizer Irão te contatar quando sua ajuda for necessária Quer combate zumbi, né Vou pensar, vou pensar Leve a antizena de volta à torre Mano, mas eu já tô na torre, velho Será que ele quer que eu suba algum andar? Deixa eu ver se ele não quer que eu suba Cadê o elevador? Esperar o Danilo era vir pra cá Aí a gente sobe Vem pra cá, Danilo Vem pra cá Caramba, o que ele quer que eu faça primeiro? Eu vi sua mensagem no quadro de avisos Ah, você é um runner? Ótimo Aquele idiota do Dawood sentou em cima dos meus óculos no refeitório E agora eu não enxergo nada Como eu vou ajudar o Alf se não consigo ver nada? Eu tenho outro par no meu apartamento Não é longe, mas eu não posso ir desse jeito Quer mais alguma coisa de lá? Sério mesmo, você faria isso por mim? Obrigado E... Ah... Mais uma coisa Então, nós queremos fazer uma pequena horta na cobertura Pra não acabar morrendo de fome Mas ninguém sabe exatamente como fazer No meu aniversário eu ganhei um livro de jardinagem Nunca li Chama-se Cultivo de Hortaliças para Idiotas Ou algo assim Deve estar em uma estante Mas eu sabe Talvez você tenha que procurá-lo Ah, folgado Aqui não tem nada Você é o Alf? Sou eu Eletricidade Manutenção do prédio Eu mantenho esse lugar funcionando Ainda bem que está aqui Eu já ia te chamar Não, ia chamar não Ia chamar não Uma notícia boa e uma ruim Fala aí Beleza Beleza Para os voláteis Um bando deles se reúne ali depois do pôr do sol Oh, caramba É folgado, hein? Boas intenções, né? Espero que você tenha coragem Ou não vai durar muito Vou não, né? Tá bom É... tá Vamos pra cá Subir no elevadorzinho aí Maroto É agora Bom, galera Bom, galera Como o meu O meu strike saiu Agora posso voltar A fazer os vídeos maiores, né? Pra vocês aí Então dá dano pra eu fazer esses gameplays De jogos diferentes, né? Que eu não estava trazendo tanto mais pra cá Como o próprio The Division E o... E o Dying Light Deu tudo errado Alguém tinha que dar a ordem E agora perdemos o andar inteiro Até mesmo... Até mesmo algumas crianças É melhor falar com o Bracky Eu vou levar esses remédios pra mim Beleza Levantezina Levamos Vamos ver se tem alguma coisa legal aqui pra gente comprar Faca de pescador Dano 30 Dano 70 Cacete Mas o meu dinheiro não dá Meus preços são mais do que justos Acho que eu vou vender Ah, é você Pô, isso não dá pra eu vender não, mano Eles estão pagando muito pouco Cê é louco Brecker Vamos atrás desse Brecker Pegar aqui à direita Beleza O bom O bom é que o meu amigo aí O Danilo já zerou Então, meu Ele sabe os lugares certinho, mano Então Consegue ir bem mais rápido, né Os As missões Ele consegue me auxiliar bem aí no Meu gameplay E eles pararam Havia crianças Eu travei A Lila teve de assumir Talvez ela deve ficar no comando Mas que merda, Crane Eu não sou líder Eu sou só um maldito Estrutor de parkour Mas nas corridas Então foi você Você mostrou a essas pessoas Como sobreviver Sabe do que os meus bolsos Estavam cheios Quando eu apareci em Haran Uns malditos cartões de visita Eu tava esperando Consigui novos estudantes Talvez até eu juntar dinheiro Pra comprar uma casa Ao invés daquela porcaria Que eu aloquei Escuta Eu mesmo vou falar com o Rice Opa, opa Espera aí Essas pessoas precisam de você Olha só Me dá mais um tempinho Tá bom Tem que ter um outro jeito Um jeito melhor A gente vai cuidar disso, cara Relaxa Eu vou esperar Mas não muito Relaxa Vai dar tudo certo, véi Ô, véi Se vocês gostarem Desse tipo de gameplay Que eu tô fazendo No modo cooperativo Aqui com o meu amigo Os dais Normalmente Sempre vai ser junto com ele Com o Fox Killer Vocês dão um toque aí Meu Que eu continuo Esse daqui é mais um É um vídeo teste Pra vocês verem aí Ver o que vocês acham O que vocês estão Opa O que vocês Achariam da série Se eu fizesse ela desse jeito A quantidade de tempo Tô fazendo um tempo Bem prolongado Vou tentar fazer um vídeo De pelo menos Uns 50 minutos Pra mandar pra vocês Então se vocês gostarem Concordarem Eu continuo trazendo mais O Die Light Continuo fazendo mais Essas missões cooperativas Zerando o game Junto com O meu amigo aí Com o Danilo E a gente Zerando junto Então junto com vocês São jogos Que eu continuo jogando Vocês às vezes Nem sabem Que eu jogo Ou tô jogando eles Mas que eu jogo sim Mas eu não tava Trazendo mesmo No canal Por conta Do Strike O que eu ainda tô Devendo pra vocês É o desafio Do chá Eita Cai não Tiozão Tá com o lock Era tão top Assim cara Muito bom Tô bem ansioso Pra terminar ele logo E chegar na DLC O pessoal tá falando Que a DLC Também é tão boa Quanto o game em si Então vamos Vamos ver aí Torcer pra gente Zerar junto aí O mais rápido Tentando fazer O máximo de missões Possíveis E então Entrar na DLC Do Dying Light Vamos indo por aqui Opa Aqui por cima Tá Por aqui não dá Então peraí Eu vou por aqui Beleza Beleza Outro game que eu terminei Recentemente Foi o Far Cry 4 Por incrível que pareça Eu fiquei sem ele Um tempo Acabei vendendo E terminei ele Semana passada O Far Cry 4 Vocês devem lembrar Vocês devem lembrar Que no canal Tava fazendo o detonado Dele né Então mas Eu tive que vender Parei E acabei continuando Ele agora Só esse ano Mas Eu vou tentar ver Se eu faço o detonado Depois do GTA 5 Do GTA 5 Também Eu não terminei Esse game ainda O pessoal Eu peguei no lançamento Mas eu só Eu tava jogando Ele online Como eu tava dizendo Eu tava Eu acabei pegando O GTA 5 No lançamento Mas Eu só joguei Ele no modo Offline No modo online Eu não joguei Ele no modo Campanha Campanha Eu joguei muito pouco Vou dar um jump Aqui ó Aqui é a gente Que tá na escola Alto e claro Como posso ajudar Eu não sei Quanto tempo temos Então Em resumo Eu preciso da sua ajuda Rice transformou Uma escola abandonada Em um depósito E acho que pode ser Onde ele está Armazenando a antesina Se você se infiltrar lá Podemos conseguir Tudo que a torre precisa Você topa? Beleza Eu topo Beleza Beleza Encontre em um dos vagões Nos trilhos Perto da escola Beleza Jade Escute Se nós não conseguirmos Achar a antesina Vamos ter que conversar Sobre o que? Agora não Jade Primeiro vamos tentar Roubar o depósito No Rise E ver o que acontece Eu consigo pular Daqui lá embaixo Acho que dá merda né Se eu tentar pular Daqui lá pra baixo Vai dar merda Vamos descer Pelo modo Normal mesmo Ok Vamos descendo aqui O voo aqui está fechado Então é pra cá Beleza Entramos no elevadorzinho Bonito Vamos nessa Jade sabe onde podemos Encontrar mais antesina Preciso encontrá-la Em um dos vagões Perto da escola Que medo Mas que medo E aí tiozão Que está com o braço cruzado E aí por que? Tá Vamos pra cá A gente tem que encontrar O Jade no vagão Ei por acaso você está vendo Aquela casa soltando Fumaça vermelha Se algum dos capangas Do Rise ver Vai bater na porta dele Alguém tem que avisar Já tenho problemas Suficientes Mas vou pensar a respeito Puts Missão secundária Pra caraca Véi Opa Vamos aqui Agora estou de taco Estou de taco De beise Bom moleque Olha uma bicicleta Aqui véi Vamos pegar Não dá Eu estou falando com o Gray Você está me ouvindo? Quem é? Nossa ele já arrastou Uns três ali Beleza Ô louco meu O bicho está nervoso Ficar ligeiro aqui Pra ver se não tem nada Se tiver alguma coisa Fico esperto no Danilo Ali na frente Que ele já me indica E eu pego também Ó a voadora Moleque Vamos pra cá Já vou Beleza Vamos pra cá Ai caraca Ai caraca Ajuda a Danileira Danileira foi Ah ele está ali Ah caramba Eu odeio quando isso acontece Cara Beleza Beleza Ele está em cima Da ponte Ah achei Já estou te vendo Ele está aqui Caraca o bicho dele Corre demais Caraca o bicho dele corre demais Seus lixo Seus lixo Encontra a Jade No bagulho Eita voadora nervosa Sai daqui Opa Deixa eu catar alguém Pra dar uma voadora Aqui ó Ah errei Vamos aqui Pra direita Opa Danileira pulou Ah pulou aqui Beleza Vamos subir no vagãozinho Maroto Cara eu quero ver Quando sair o Mirror Edge 2 Também O jogo promete Isso é muito massa Vamos ver o que vai acontecer Quando ele sair O Catalyst Uh delícia Hum Faz isso não Não faz isso não Moça Que isso é perigoso Tô quietinho Tô quietinho Tô quietinho Fofura Eita Jade Cadê Ah merda Jade Fica aí Vacilona Não vai pra cima Não Eita Maldito Tá aí Aquele cara Devia morrer Queimado Nossa Troca Onde ela foi Minha já tá dando Várias voadoras lá Minha amigo Caraca Salve o sobrevivente Só vi os que entraram Depois do Tá aí Mas eu tenho certeza Vamos atrás do Danileira Bista ninja Bista de ninja Opa Nossa meu Não sei como ele viu Esse cara Pô Basculhei o lixo Que nojeira Beleza Beleza Tô indo com ele por aqui Pra não fazer merda Ai caraca Tem que jogar Bichinho jogando coisa Aqui em cima Tá Peraí Ah Ele tá ali Opa Toma voadora Trouxa Toma Saco de estrume Porcaria lixo Eta voadora Ai caramba Opa Ah Errei Opa Vem aqui Vem Fazer um golzinho ali Peraí Deixa eu fazer um golzinho aqui Ah Ele acertou primeiro Véi Toma Sai pra lá Ai Pegou Sai pra lá Nojeira Toma Opa Morre Droga É Tá Será que é por aqui Que bicho que explode Ué Cadê o Danilo Beleza Ah Acho que tem algum bicho perseguindo Véi Fecha a porta Fica aí bicho zoado Vai entrar não Vai entrar não Seu lugar é aí fora Seu tosco Vai que acerta daqui Vamos descer Vamos descer Ok Gente Entrei Beleza Beleza Vamos ver se não tem nada aqui Opa Deixa eu voltar aqui Danileira parou ali Foi dar uma olhada Vê se não tinha nada importante Sou meu zero Zero à esquerda Nesses games É meu Moleque Joga melhor Então é melhor Eu ir acompanhando Galuzinho Galuzinho a básica Pra nós Tem que sempre olhar pra cima E pra baixo Nesses lugares aqui Senão você se lasca E acaba perdendo Algum item importante Tá Ele tá aqui na frente Beleza Aqui não tem nada pra nós Também não tem nada Um pouquinho de álcool Tá Vou procurar alguma coisa Aqui embaixo Tem que ter essa lanterna Aqui com luz infinita Eu gosto de entrar Pela janela Pra causar Opa Vou pegar essas malinhas Bonitinhas Pera aí Danileira Opa Tem mais uma malinha Aqui que eu não peguei Ok Vamos lá Opa Cigar solto Aqui não tem mais nada Beleza Vou pegar mais uns itens aqui Pra depois eu construir Construir uns bagulho Falando nisso Deixa eu ver se eu posso Se eu já posso construir Alguma coisa aqui Pera aí Projetos Projetos Kit Vamos criar Beleza Bombinha eu posso criar Ahn Esse aqui ainda não Estrelinha ninja Eu posso Coctel molotov Também posso Ok Vamos ver isso aqui Estragador Vamos fazer um desse Vamos ver o inventário Coloco um estragador Foguinhos Eu coloco no lugar da Labareda Coctel molotov Eu coloco no lugar do líquido Inflamável Ok Vamos ver como que é Aquele item Eita Ele é da hora Mas é muito demorado Tá Vamos lá Vamos lá Dani Lilera Sai pra lá Saco de estrume Ai caraca Eita Essa espada ninja dele É muito zica Onde é o alarme Aqui não abre Ah caceta Beleza Olé Desviou né Então toma na perna Vacilão Toma no estômago Toma Seu lixo Zoado Aqui é o da hilera Rapaz Tá pensando o que Beleza Vamos ver se tem alguma coisa Pra gente aqui Poxa Não tem nada Eita Brasil Danileira Viu pra cá Vamos ver se tem alguma coisa Aqui Que coisa nojenta Que ele pegou aqui Cigarro Solto Que burro Que coço Tem foguinhos ali Sem querer Parece aquela arma do Dead Rising Né Essa arma aqui Que o Que o É a arma principal Do Dead Rising Aqui a gente já tinha passado Tem um bicho aqui Olé Desvia não Tiozão Toma Toma Otário Toma de novo Vacilão Pensando o que Rapaz O maluco ali É ninja Olha essa música Que da hora Trilha sonora Top Top Trilha sonora Do bagulho Muito top Vamos lá Passar aqui Pela janela Procure Antizina Aonde tem Antizina Um componente Aleatório Opa Mais uma bolsa Vazio Obrigado Porcaria Lixo Vamos pra cá Subindo aqui Na mural Ok Opa A mina Deixa ela Deixa ela pra lá Vai Ah Tem que matar ela Mano Peraí Ah Minha da voadora Véi Nossa Mano A mina Foi parar Em cima Do A mina Foi parar Em cima Em cima Do armário Véi Peraí Ó Ó Ó a técnica Toma Logo de placa Otário Vem aqui Vem Toma Jumento Seu zoado Tchau pra você Tá Ele quer fazer Alguma coisa Aqui O que ele quer Fazer Ih Será que acabou Será que acabou A bateria Do controle Dele Véi Nossa Essa marretada Do bicho Morreu Como assim Então toma Essa Caraca Que nojeira Vamos Danileira Não vou entrar Ali ainda Não Vou esperar Ele voltar Então galera Esse vídeo vai Ficando por aqui Quem gostou Deixar um Gostei Comenta Compartilha E se você ainda Não é inscrito No canal Bob Max Brasil Inscreva-se Pra ajudar O crescimento E a divulgação Muito obrigado Pela visualização De todos Valeu E Até o próximo Episódio Eu acho Eu acho que ele só tinha ido Dar um mijão Vou continuar Mais um pouquinho Faz tempo Que eu não faço Um vídeo Grande Pra vocês Então vamos Continuar Mais um pouquinho Vem aqui Vai Nossa Véi Aí errei Errei Tem algum aqui dentro Errei de novo Toma Otário Cadê? Toma Otário Toma Otário Toma Fica ligeiro Na minha Segura Essa Ai caraca Não Morre não Morre não Morre não Bobão Beleza Tem nada Aqui? Tom Ali não Tem Mas aqui Tem Beleza Raios Raios Beleza Encontramos A chave Encontre Jade No bloco C O moleque é ninja Meu Véi Saiu até o lugar secreto Ali Mano Tem que quebrar Isso aqui? Onde tem que fazer aqui? Opa Ah caraca Danilo veio pra cá Deixa eu ver se ele Quer que eu mate? Vou matar Vai Nossa Nossa Mano Eita Arregacei Toma Caraca Segura Essa Opa Caraca Velho Bicho arregaçou ali Mano Deu até pena Mentira Mentira Deu não Opa Chocolate Pra nós Celularzinho Roupinha Roupinha Posso pegar Não Beleza Boadora na cara Eita Tá Aqui também não tem Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos aparaty de trás Volta 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 Eu volto. Oxe, cadê o Danileira? Ah, ele tá lá embaixo. Estranho que esses zumbis sempre estão com grana, né, velho? Os zumbizinhos aí sempre querem ter algum dinheiro pra tomar um Mupp, pegar um Toddynho. Ah, ele não fecha a porta. E aí, pra onde o Danileira foi? Ah, pra cá. Adios. Ah, tá lá a coisa nojenta. Ah, ele veio olhar pra cá. Vamos ver o que tem aqui. Aqui não tem nada. Será que é um mestre? Gostei, viu? Pode me dar uma mão aqui? É, claro. Assim que você faz, moça. Você é um imbecil. Por que não bota a sua cara na porta e grita? Ei, aqui, venha nos pegar. Ei, vez ou outra não tem problema com abordagem mais direto. Puta merda. Isso é explosivo plástico, não é? Pois é. Filha, aqui é nóis. Ei, o Danileira, filha. Então, galera, agora realmente, então, o vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos. Valeu e até a próxima. Olé! Tá dando pelezinho, rapaz? Toma, então. Opa! Da Pelé, não, tiozão.